Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando que voa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai perder Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero fechar sua boca Falar de jovem, tirando sua roupa Mais igual a parede, no quarto escuro Você vai ouvindo, eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero fechar sua boca Falar de jovem, tirando sua roupa Mais igual a parede, no quarto escuro Você vai ouvindo, eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero fechar sua boca Você vai ouvindo, eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero fechar sua boca Eu vou falar que não quero fechar sua boca